ah! oh olá uh... ahhh veya olha aqui ele vaiham... hun ele é muito fulgado pra lá essa bengala asim, meu, cê enfiu atras de mim aqui, presta atenção como é que foi, meu amigo? presta atenção, meu, cê enfiu el a bengala atras de mim aqui atras a onde, meu amigo, eu não tô Eu não enxergo. Atrás de onde, Fê? Você enfiu aqui atrás de mim, aqui, meu. Atrás do quê? Eu não sei o que ele tá falando. Aqui, meu. Aqui atrás, aqui, ó. Atrás de onde? Na minha bunda aqui, meu. Ô, desculpa, meu. Na minha bunda aí, truco. Desculpa aí, tá, meu? É que eu não enxergo. Ai, que maravilha, meu. Eu tô querendo ir no hospital. Onde é que é o hospital? Vira pra outro lado. Vira pro outro lado? É. Tá bom, obrigado, viu? Ai, que maravilha. Vira pro outro lado. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar que vimos as coisas que eu forrar de você. Cala a sua boca! Vai! O 34, vai pra onde? O que que eu falei? Vem aqui, rapaz. O que que eu falei? Terminou o túnel, vira pra onde? Pra de... Pra de... Pra de... Qual foi a frase que eu falei? Fale bem alto. É o ninho de magava... Magafa... Maga... Vaga o quê, rapaz? Magafafos. Magafafos? Continua. Tinha o dez... Maga... Magafaf... Magafafinhos. Acabou o lugar, Renato? Não, vim trazer ele pra pegar um só um pouco. Tá muito tempo preso dentro de casa. Que ideia! Aí o cara, rapaz. Aí, cara. Tudo bom? Tudo bem? Tá varrendo, é? Não, não tô sujando. Tá varrendo, não? O caminhão aqui tombou aqui. Aí o parceiro tá ali. Olha o meu parceiro, o que foi que aconteceu? Ele tombou ou foi? Não, deitou aqui pra descansar um pouquinho, que ela tá muito descansada. Não, não trabalhou o dia todo. Mercado tá... Acabou o gás, vizinho? Não. Já cansou de ficar dentro de casa. Eu tô levando ele pra passear um pouco. Seu Ailton, tá tomando uma, é? Tô não, minha filha. Tô não. Tô não. Tô tomando banho, ó. Tô tomando banho, ó. Tô tomando banho. Aqui, ó. Tá vendo? Tô tomando banho. Tá vendo? Pronto. Aqui, tô tomando banho. Eu... Pergunta da porra, rapaz. Alaranja, alaranja, alaranja. É doce? Não, é laranja. Tô tomando banho, ó. 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 Quero convidar os irmãos para neste domingo comparecer à igreja para ouvir a pregação do nosso missionário e também, sabe, meia e satanás.